Olá, criançada! Feliz em estar com vocês! E com o meu amigo Joquinha, que eu amo de paixão! Oi, Rosinha! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sabia que hoje é um dia muito especial? Ai, Joquinha! Achei que você tinha esquecido! Sim! Hoje é um dia super especial! Mega especial! É o dia do seu papai, Joquinha! Do meu papai! E de todos os papais do mundo! Então vamos cantar uma musiquinha para ele, Joquinha! Sim! Vamos lá, pessoal! Pai, pai, pai! És meu exemplo, és meu amigão! Pai, pai, pai! Te levo sempre aqui no meu coração! Pai, pai, pai! És meu exemplo, és meu amigão! Pai, pai, pai! Te levo sempre aqui no meu coração! Quem trabalha todo dia, meu pai! Meu pai, quem sustenta a família! Meu pai, quem protege do amor! Papai, quem me ensina nos caminhos do Senhor! Nos caminhos do Senhor! Nos caminhos do Senhor! Pai, pai, pai! Pai, pai, pai! És meu exemplo, és meu amigão! Pai, pai, pai! Te levo sempre aqui no meu coração! Pai, 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 pai! Pai, pai, pai! Te levo sempre aqui no meu coração! Quero hoje te dizer, tenho orgulho de você! Ao seu lado quero estar, que Deus venha te guardar! Amém! Quero ser parecido com você! Parecido com você! Pai, pai, pai! És meu exemplo, és meu amigão! Pai, pai, pai! Te levo sempre aqui no meu coração! Pai, pai, pai! És meu exemplo, és meu amigão! Pai, pai, pai! Te levo sempre aqui no meu coração! Te levo sempre aqui no meu coração! Te levo sempre aqui no meu coração! Ih, que música legal! Eu amo meu papai e ele também me ama muito! Ah, Joquinha! Por isso a gente tem de amar o papai muito! Como Deus nos ama! Então vamos cantar mais uma musiquinha para ele? Só que essa musiquinha ele vai ter de se movimentar! Vamos, criançada! Chama o papai de vocês para se movimentar! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar! Quero ver quem vai conseguir sem errar! Dança, bate, estala! Dança, bate, estala! Dança, bate, estala! Dança, bate, estala! Mas seu corpo é perfeito é o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Mas seu corpo é perfeito é o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Roda, pula e pisca, roda, pula e pisca Roda, pula e pisca, roda, pula e pisca Mas o corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Mas o corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Muito divertido, né? Eu quero ver! Mais uma vez, vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Pisa, chuta e pisa, pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Aê! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Galerinha, tá muito lindo! Agora a gente vai juntar tudo, vamos lá! Sem errar, hein! Dança, bate, estala! Dança, bate, estala! Roda, pula e pisca! Roda, pula e pisca! Pisa, chuta e pisa! Pisa, chuta e pisa! Pisa, chuta e pisa! Pisa, chuta e pisa! Lindo! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito! Que legal, Joquinha, essa música Fazer os papais se movimentar Agora, Joquinha, eu lembrei de uma coisa É a sua vez Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Agora é minha vez Papai, você é o meu amor Papai, você é o meu amigão Eu te amo do fundo do meu coração Ai, que lindo, Joquinha Eu me emocionei Deus abençoe grandemente vocês, papai Feliz dia dos pais Oi, Belinha Tudo bem? Oi, crianças Oi, Lili Eu tô bem, e você? Eu tô bem também, graças a Deus Que bom Que saudade que eu estava de vocês, crianças Eu também estava com saudade das crianças, Belinha Por falar nisso, vocês conheceram a minha irmã, né? A Tati Viram que loirinha linda Eu amei conhecer a Tati Mas ainda quero conhecê-la pessoalmente um dia Mas, mudando de assunto Hoje é um dia muito especial, né, Lili? É sim, Belinha Será que as crianças sabem? Eu acho que sim Todo mundo deve saber Afinal, é um dia muito especial Verdade, Belinha Hoje é o dia dos... Pais Ah, eu amo meu pai Eu também amo meu pai, Lili Sabe, Belinha Eu tenho uma história muito legal que vivi com meu pai O que acha de eu contar? Conta, Lili Eu amo escutar historinhas Então, um dia meu pai me deu uma bicicleta Foi um dia muito legal E eu fui treinando Até andar sem as rodinhas de apoio Que legal, Lili Eu não gosto muito de bicicleta, não Mas acho o máximo quem anda Pois é Mas eu queria andar bem rápido Igual os meninos que eu via na praça Mas meu pai nunca deixava Mas pra que andar rápido? Se podia ir devagar Observando as coisas Mas eu não entendia isso Aí um dia Eu aproveitei que meu pai não estava em casa Peguei a bicicleta E fui andar bem rápido E caí Ei, Lili Viu que dá desobedecer? Isso deve ter doído, hein? Doeu mesmo, Belinha Ralei meu braço e meu joelho E bem na hora em que eu caí Meu pai chegou do serviço E aí, Lili O que aconteceu? Eu fiquei com muito medo Achei que ele fosse brigar comigo Mas ele fez totalmente o contrário, Belinha Me ajudou a levantar Me levou pra casa Me ajudou a lavar os machucados no banho E depois fez curativo E me disse assim Esse machucado vai doer por uns dias E isso é normal Pois é consequência da sua desobediência Mas eu estou aqui com você Sempre cuidarei E sempre te amarei Nossa, Lili Que lindo que o seu pai fez E que coisas bonitas e verdadeiras que ele te disse Me lembrou muito Deus Deus? Como assim, Belinha? Sim, Lili Deus é o nosso pai Ele cuida de nós E está conosco a todo momento Ele nos ama E quando fazemos algo errado Ele não deixa de nos amar Nem de cuidar de nós Mas ele é justo e tudo que fazemos tem uma consequência Seja ela boa ou ruim Nossa, Belinha Deus é um paizão mesmo, né? Sim, Lili Lá na palavra de Deus A Bíblia diz assim Em Hebreus 12, 5, 6 Será que vocês já esqueceram as palavras De encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele Pois ele disse Preste atenção, meu filho Quando o Senhor o castiga E não se desanime Quando ele o repreende Pois o Senhor corrige quem ele ama E castiga quem ele aceita como filho Nosso Deus é demais, né, Belinha? Nos ama, cuida de nós Nos encoraja, nos repreende Como filhos mesmo Verdade, Lili Tem coisa melhor do que ter dois pais? Não tem, não Eu amei essa história, Lili Espero que as crianças tenham gostado também Eu também espero, Belinha E eu quero aproveitar e desejar um feliz dia dos pais Para todos os papais da Cib E aqueles que estão nos assistindo E claro, um feliz dia dos pais especial Para o meu também, né? Ah, tá Achei que ia esquecer do seu pai, Lili Eu também quero desejar um feliz dia dos pais Para todos os papais E um especial para o meu Isso aí, Belinha Tchau, crianças Curtam muito o papai de vocês, hein? Verdade Tchau, Lili Tchau, crianças Tchau, Belinha Até a próxima Oi, criançada Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Erika E hoje é dia de mais uma arte Mas hoje, como é um dia muito especial Eu trouxe uma pessoa muito especial também Para fazer arte comigo É o Lucas Oi, Lucas Oi, galerinha Beleza? Então ele vai me ajudar hoje a fazer a nossa arte Hoje nós vamos fazer um porta-retrato Olha que legal De palitinho de sorvete Para você dar de presente para o papai Vamos para a nossa lista de materiais Então nós vamos usar palitinho de sorvete Colorido Você pode pintar aí na sua casa Com tinta guache Aqui eu já trouxe pintadinho Um pincel Uma tesourinha também Para fazer as letrinhas em EVA Pedacinhos de EVA E cola Vamos começar a nossa arte? O Lucas vai me ajudar Vamos lá, Lucas Então você vai Vamos fazer esse aqui primeiro Você vai colocar três palitinhos Desculpa, dois Vai lá Coloca dois em cada pontinha Eu tenho que fazer o leão para o lado Ou não é isso? Não Coloca dois lá de novo E vai colar um em cada ponta Vamos passar cola? Pode Aê Cola um em cada ponta Só tem que trazer um pouquinho mais para cá esse aqui Isso Arruma o palitinho Deixando certinho Agora nós vamos colocar mais um na outra ponta Cuidado que já tem cola aí Aqui, ó Na outra ponta agora Vamos intercalar de novo Isso Agora na outra pontinha Agora esse aqui a gente vai deixar colar Tá ótimo Vamos deixar colar esse aqui E a gente já tem um pronto Já tem um coladinho aí Agora a gente vai fazer essa base Para deixar o nosso porta-retrato de pezinho Vamos lá Coloca três palitinhos Três palitos Todos os palitos Isso Aí você coloca um No vãozinho do Aqui? Isso Aqui no meio? Isso Não, no meio não Aqui assim Tá Entre um e outro Tá Vamos colocar outro Entre o meio também Que fique uma voltinha Aqui Isso Que fique um vãozinho Desculpa Fique um vãozinho Para a gente colocar Esse aqui de pé Coloca de pezinho Ele no meio dos dois Isso Muito bem Não tem problema Estraguei Não tem problema Já tem um aqui prontinho Tá E aí com o EVA A gente vai escrever Alguma coisa para o nosso papai Aqui Eu escrevi Te amo O amo é um coraçãozinho Papai Porque também não cabe Uma coisa muito grande Tá Vamos colar aqui Onde é que eu colo? Aqui? Aí vai ficar assim Coladinho Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar duas fotos Segura aqui para mim Lucas Duas fotinhos pequenininhas Você pode imprimir aí Na sua casa Eu vou pedir para alguém Imprimir para você E vai colocar aqui Corta ela Se não Se não entrar direito Agora isso aqui Não está entrando Muito bem Ó Ficou assim Aí você coloca ele no suporte E está pronto O nosso porta-retrato Gostaram da nossa arte de hoje Crianças? Gostou Lucas? Amei Muito bom Que legal Bom Eu não sei fazer essas coisas Mas ela tem um dom Que eu não tenho né Espero que vocês tenham gostado Crianças E agora Eu vou pedir para o Lucas Orar pelos pais da igreja Que Deus abençoe Ricamente as suas vidas Senhor nosso Deus E está no Pai Muito obrigado por esse dia Deus Abençoe a vida de cada pai Que está aí Que vai estar Que está assistindo A Deus É isso que eu te peço E te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém Até mais crianças Tchau, tchau Até os próximos domingos Fiquem com o Papai do Céu Feliz dia do Pai Te amo Eu te amo Parabéns de Papai Oi Pai Sabia o que hoje é o dia dos pais? Já já eu vou cantar uma musica pra você, tá? Obrigado por ser meu papai Agora eu vou cantar a música Corazão Meu super amor Não tem cama, bebê O apertado Carimbe Mas também Ah, eu tenho tudo pra falar Ah, eu tenho tudo pra dar O meu pai Essa canção vai te mostrar Feliz dia dos pais Feliz dia dos pais Eu queria que te cuide Tchau Te amo Papai, eu te amo E um beijo e tchau Oi Pai Eu queria te dizer um feliz dia dos pais Para vocês E que Deus te abençoe muito Um beijo Tchau Tchau Feliz dia dos pais Pais Que eu te amo muito Que você Eu tenho o seu dia Beijo Eu te amo muito Papai, T Mãe Beijo Um dia tão especial Feliz dia dos pais Beijo Te amo